Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Mãe! Não, Bartolinho é um vaca Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Mãe! Não, Bartolinho Isso é um? O verde Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Mãe!